Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu mostrei aqui para vocês no meu canal as minhas 3 Baby Alives Muitos me pediram para eu fazer um vídeo mostrando essas bebês 3 juntas que vocês gostam bastante aqui no meu canal E eu vou contar a história de cada uma para vocês, vamos lá? A primeira Baby Alive que eu vou começar mostrando é a Baby Alive, gente, Hora de Comer Olha só, gente, essa daqui foi a primeira Baby Alive que eu ganhei E eu fiz uma série de novelinhas aqui no meu canal com ela Que foi apelidada de Papai Alive E é o seguinte, a historinha se passa quando a minha mãe estava grávida Tudo no novelinha, tá bom, gente? E a minha mãe acabou perdendo o bebê E aí uma mulher acabou deixando ela na porta de casa Vocês se interessaram, gente? Olha, se vocês quiserem saber como foi essa aventura É só você clicar aqui em cima nos cards que você vai direto para o vídeo que mostra Vou mostrar a roupinha dela para vocês Gente, ela veio com esse vestidinho aqui com esses detalhes de panda Tem uma panda mãe e um panda bebê E também tem uns detalhes assim amarelo Olha, como tem uma florzinha aqui, tem babado aqui Ela fica em pé também, ela tá com a fralda dela Essa daqui E ela tem essa pulseirinha aqui E quando você aperta Olá, mamãe Quanto tempo você não apareceu na frente da câmera, hein, Baby Alive? Queria um abraço Dá um abraço para o pessoal então, Baby Alive Eu amo beijinhos Pois é, então manda um beijo para eles Viu, gente? Quanto tempo, hein, Baby Alive? E aí? Ai, Baby Alive a gente tá gravando, né? Como que eu vou te dar um abraço agora? Baby Alive, eu não sou sua mãe, viu? Por isso que não é hora de comer, gente Porque ela fica com fome toda hora Só pede comida Baby Alive, deixa eu terminar de apresentar você para o pessoal Calma, Baby Alive Olha só, gente, o olho dela é azul E ela tá com fome Pois é E ela tá com essa Maria chiquinha aqui, ó Vermelho e esse rosa Ela é minha Baby Alive favorita É, né, pois é Faz você e o pessoal aparece aqui, hein, Baby Alive Vamos para a minha segunda Baby Alive que eu ganhei Essa Baby Alive aprontou muito aqui comigo no canal Gente, essa daqui é a Baby Alive Lanchinhos Divertidos Olha só como ela é legal O olho dela é na cor verde E esse aqui é o cabelinho dela, gente Tem essa trancinha aqui E esse detalhe de flor aqui, gente E é grudado no cabelinho dela Aqui é azul, daqui é o rosa e o verde E o cabelinho dela é assim, ó Como eu falei que tem a trancinha aqui, ó E ele é de plástico Aqui atrás, se você abrir com uma chave Você pode tirar a massinha que possa entalar E ela tá com essa roupinha aqui Que é esse macacãozinho E ele tem esses detalhes de moranguinho Escrito eu amo morango Ou eu amo Baby Alive, ó Porque olha só Tá escrito Baby Alive aqui E caso você queira tirar a massinha Você abre aqui E aqui tem a fraldinha dela E olha só Esse aqui é o modelo diferente da Baby Alive Hora de comer Bastante Baby Alive Tem vários modelos diferentes E essa daqui Você pode deixar limpezinho também Você pode deixar limpezinho assim Você já aprontou comigo no avião também, né Baby Alive? Como que foi seu voo? É, esqueci que você não fala Vamos para a minha terceira Baby Alive Essa aqui é a minha última E minha terceira Baby Alive que eu ganhei Eu ainda não tive a oportunidade De fazer uma novelinha super legais com ela Por causa que eu gravei uns outros vídeos Mas com certeza eu vou gravar uma novelinha com ela E eu quero que você coloque Uma sugestão aqui embaixo Em comentários pra mim Pra eu gravar com ela, tá bom? Agora eu vou mostrar ela pra vocês Gente, ela é muito linda Olha só Ela tem esse detalhe de coração aqui Na cor rosa Tem esse xizinho aqui O cabelo dela Ela tá com esses dois coquezinhos aqui Ele é assim aqui na parte de trás Ele é dividido Daí faz o coquezinho aqui O olhinho dela é na cor castanho Igual o meu E essa daqui é a roupinha dela, gente Que como é a Baby Alive Cuida de mim Ela tá doentinha, né? Daí essa daqui é uma camisolinha Que ela tá usando Na cor verde e água com rosa Olha só Aqui tem o logotipo da Baby Alive Aí tem esses ziguezagues aqui Na cor verde e água com branco Tem esse gatinho aqui E ele tá mandando um coração, né? Falando coração E aqui tem babadinhos também Na cor rosinha Ela veio descalça E eu também gravei um vídeo dela aqui no meu canal Mostrando os detalhes Os acessórios que ela vem Se você ainda não assistiu É só você clicar aqui em cima no card também, gente Então, pessoal Foi isso Espero que vocês tenham gostado Clique aqui embaixo em gostei Se inscreva no meu canal aqui embaixo também Favorite esse vídeo E comente, gente Uma sugestão Pra fazer novos vídeos com a Baby Alive Que elas são as queridinhas Do meu canal Que eu sei que vocês gostam bastante E me deixe a sugestão Pra fazer vídeo com as três, tá bom? Um big beijo pra todos vocês Tchau e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho